Quase 200 milhões de reais vão ser destinados aos municípios para a revisão do cadastro único. O anúncio foi feito no segundo dia da Marcha à Brasília em defesa dos municípios. Na área da assistência social, durante o evento foi anunciada a liberação de 199 milhões de reais aos municípios. O montante deve ser investido na ampliação do atendimento de famílias em situação de extrema pobreza. Para que os municípios possam ali ter a condição de ter o dinheiro por combustível, ter o dinheiro para contratar pessoas, enfim, para ali a gente fazer o busca ativa. Quem é que tem o direito e está lá fora passando fome? A gente trazer para dentro. Políticas públicas para alfabetização na idade certa, escola em tempo integral e alimentação escolar são algumas das iniciativas que devem ser anunciadas em breve pelo Ministério da Educação. Mas, segundo o ministro, nada será lançado sem o diálogo com os gestores municipais. Metade das batrigas estão nos municípios. Portanto, nenhuma política pública deva existir ou deva ser aprofundada, executada, sem o diálogo e a parceria dos prefeitos, prefeitos e governadores e governadoras desse país. Na saúde, uma agenda de ações que inclui ampliação da cobertura vacinal e valorização da atenção primária deve impactar diretamente os postos de saúde em cada município. Estamos fazendo credenciamento das equipes de saúde da família, das equipes associadas ao programa Brasil Sorridente na saúde, da saúde bucal, aos agentes comunitários de saúde, ou seja, a base para a integralidade do nosso sistema único de saúde, fortalecendo a atenção primária. O Ministério das Cidades também fez um balanço das ações já realizadas em mobilidade urbana e em habitação com o Minha Casa Minha Vida. E, de acordo com o ministro, até sexta-feira o governo vai publicar o decreto do marco legal do saneamento. A primeira coisa que nós corremos foi para refazer o marco legal do saneamento para que vocês não ficassem aqui mais de mil, são cerca de 1.100 municípios no país que ficariam proibidos de receberem recursos públicos do governo federal para o saneamento.